Para começar a comparação, o Xiaomi Pocophone X3 GT é um smartphone 5G dual-chip com 16,3 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M62 é um aparelho 4G dual-chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Pocophone X3 GT tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M62, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Pocophone X3 GT, vem a câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M62 traz câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Pocophone X3 GT foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o M62 também veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Pocophone X3 GT tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o M62 conta com bateria 7.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Pocophone X3 GT são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do M62 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.